Você tem se manifestado de forma bastante crítica em relação a certas decisões, atitudes do governo, do próprio presidente Jair Bolsonaro, um certo, vamos dizer assim, reposicionamento em relação a ele, em razão dessas posições que você historicamente defende. Como é que você caracterizaria hoje o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é um governo que em sua maioria tem ministros bons, técnicos que trabalham, querem fazer o bom trabalho, ministra Tereza, ministro Tarcísio, ministro Paulo Guedes, seus quatro secretários também são um excelente quadro técnico. Acho que o grande ponto positivo do governo Bolsonaro é você ter ministros técnicos com liberdade para nomear os seus subordinados, com exceções, acho que a exceção mais gritante é o Ministério do Turismo, que evidentemente tem um ministro que precisa dar explicações e que não há razão pela qual, pelo menos razoável, que eu entenda, que justifique que o presidente ainda não tenha afastado o ministro do Turismo do seu cargo, dada a gravidade das acusações e a omissão dele em relação à própria defesa. E como principal sabotador do próprio governo, o próprio Jair Bolsonaro e o seu núcleo de articulação política, que se envolve em polêmicas desnecessárias, que não se junta na Câmara para proteger os próprios interesses do governo, que não mantém os próprios decretos presidenciais, que são objeto de decretos legislativos para assustar os efeitos desses decretos presidenciais, muito dificilmente o governo se posiciona dentro da Câmara dos Deputados. Existe uma confusão que, aliás, eu estava vivendo neste exato momento na comissão do trabalho, que um representante do PSL vai na reunião prévia à reunião da comissão, faz um acordo, vem o líder do governo ou vice-líder do governo depois e fala que não fez acordo. Qual era o assunto? Mas espera aí, nesse caso eu acho que era um acordo de procedimento, era basicamente de não pedir votação nominal, não era nem um acordo de mérito. Mas o PSL tinha feito um acordo e o governo chega, representantes vice-líderes do governo do PSL, chegam no plenário da comissão e dizem que não fecharam acordo algum. Ora, o que é a base do governo, se não o PSL, aliás, se não alguns deputados do PSL? Então, um acordo firmado pelo partido tem que ser chancelado pelo governo e vice-versa. Então, esse tipo de desastre, mais os arroubos, a verborragia do presidente, prejudicam a própria agenda do país. A gente teve uma perspectiva com a agenda econômica de, no início do ano, crescer 3%, por causa das caneladas, como o próprio presidente diz. Hoje a expectativa é de 0,83, salvo engano. Ou seja, a própria instabilidade política causada pelo discurso do presidente está comprometendo a agenda econômica. Outra coisa, o senhor acha que vai ser possível também, além de aumento do fundo, vem aí a tentativa de recriar a CPMF, aquela contribuição sobre movimentação financeira, o imposto do cheque. O senhor acha que passa? Não passa jamais, não tem a menor chance, se nem a base do governo apoia essa proposta. Você vê alguns secretários, até o ministro Paulo Guedes já chegou a ventilar a possibilidade. Sim, inclusive ele quer mandar isso dentro da reforma tributária que ele vai mandar. Foi muito simpático, foi muito simpático quando fez alusão ao Paulo Guedes. Mas ele tem dois episódios aí que eu gostaria que você opinasse sobre eles. Um foi aquele comentário infeliz e muito machista que ele fez em relação à mulher do Macron. O outro é essa proposta de recriação da CPMF, que, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o discurso que o governo fazia, que o próprio ministro fazia na campanha eleitoral e com as ideias de você ter uma economia mais aberta. É um imposto que todos os especialistas dizem que tem um efeito cascata muito grande e que vai onerar ainda mais a carga tributária no Brasil. Como é que você avalia isso? O que está acontecendo com o Paulo Guedes? Ele está começando a estressar com o desemprego, com o baixo índice de atividade econômica? Eu acredito que, primeiro ponto, injustificável a questão de você tratar com qualquer adjetivo a mulher de um chefe de Estado. Acho isso absolutamente inapropriado. Isso, com certeza, foi uma atitude assim. Não há palavras para justificar de qualquer maneira o que o ministro Paulo Guedes fez, o que o presidente Jair Bolsonaro fez, completamente inadequado e prejudicial para o país. Porque quando um ministro da Economia fala, é diferente de quando um deputado fala, um cidadão comum fala. Tem um impacto global que vai muito além de uma rixa pessoal. Se uma rixa pessoal, entre eles, não interessa. Mas isso é de interesse público, porque trata-se de um ministro de Estado, um presidente da República, chefe do Executivo, chefe do Governo. Indo para o ponto da CPMF, eu não acredito que haja contradição no discurso do ministro Paulo Guedes, porque ele sempre teve a convicção de se defender um imposto único. Ele e o secretário Marcos Sintra. Eu não acho que isso seja uma mudança, uma contradição do discurso. O presidente Jair Bolsonaro sempre se manifestou contra e deixou claro em 2018 que não iria recriar a CPMF. Isso seria uma contradição do governo. Do ministro Paulo Guedes em si, ele, desde 1988, já na Constituinte, defendia a tese de que isso teria de ter um imposto único. Eu, pessoalmente, discordo diametralmente, concordo com a crítica de que é uma tendência à desbancarização, de você colocar o dinheiro no colchão, de você colocar dinheiro vivo, ainda mais no mercado informal brasileiro, que é mais de 60%, você vai incentivar isso ainda mais. Outro ponto, ser cumulativo. Então, quanto maior a cadeia produtiva, mais onerado vai ser o setor. E o Brasil já está absolutamente desindustrializado. Não há por que se fazer algo nesse sentido. E também da questão de tributar não geração de riqueza. Se eu transfiro R$10,00 para a Denise, eu vou pagar imposto. O que não faz o menor sentido, porque eu estou fazendo uma doação para ela, porque eu quero dar R$10,00 para ela, porque ela é minha amiga e ponto final, eu não tenho que pagar imposto em cima disso. Tem críticas em relação a isso, mas eu estou tranquilo em relação a essa proposta para o país, porque não tem a menor chance de ser aprovada na Câmara dos Deputados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho